Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui pro canal e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, gente, dá um like aí pra mim Me ajuda a crescer aqui no canal do YouTube que eu vou estar sempre trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que que eu não vendo mais fiado, como que eu venci o fiado aqui na minha loja, tá? Então fiquem comigo, fiquem ligadinhas aí que eu vou falar tudinho aqui nesse vídeo pra vocês Então gente, desde quando eu comecei a vender roupa, eu sempre vendi fiado, desde o meu início, tá? Antes a loja era em casa, antes de tudo, de tudo, no comecinho eu vendia roupa na mala Depois eu montei um espaço na minha casa com arara, com manequim, montei em casa em um dos combos da minha casa E sempre era fiado, eu fazia uma compra do mês e quando chegava a coleção nova, a coleção ia praticamente toda embora Porque as clientes vinha e comprava fiado Tinha muitas que às vezes demorava a pagar, às vezes tinha outras que pagava certinho Porém, eu nunca tinha dinheiro junto depois pra renovar a coleção, pra começar, pra comprar de novo, né? E daí, beleza Aí saí de casa, não quis mais ter a loja online em casa, decidi alugar um ponto Depois que eu aluguei um ponto, eu vendi algumas coisas à vista, quando a cliente que eu não conhecia ia na loja e comprava à vista Mas eu tinha uma carteira grande de cliente, uma cartela, na verdade, grande de cliente que continuava comprando fiado Então, mesmo na loja física, depois que eu montei a loja no ponto comercial, eu continuei vendendo fiado Tipo, 80% das minhas vendas era fiado Eu falava, meu Deus do céu, quando chegava o dia do aluguel, eu quase não tinha dinheiro pra pagar as despesas do ponto físico Porque aluguel, água, energia, internet, eu quase não tinha dinheiro Porque os 20% que entrava dinheiro mesmo, que os clientes comprava à vista Eu tinha que repor mercadoria, mas eu também tinha que pagar as despesas da loja E aí eu ficava assim num beco sem saída, né? Depois, chegou a oportunidade da loja vir mais pro centro, pro centro da cidade A minha loja hoje não fica totalmente no centro, mas não fica em bairro como a minha primeira loja ficava Depois que eu vim pra loja do centro, que as despesas aumentaram, o aluguel aqui no centro é bem mais caro A água, a energia é bem mais cara, porque aqui na loja do centro, eu tive que colocar ar-condicionado Na loja do bairro era só ventilador, então aqui a energia triplicou, né? Aumentou demais Então assim, o aluguel aqui não é barato, pra mim não é barato O aluguel do bairro eu pagava 400 reais, cheguei a pagar 400, 500 reais E aqui é bem mais caro, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo pra vocês Falando mais ou menos do gasto mensal que eu tenho aqui na loja E daí, gente, eu falei assim, eu preciso parar de vender fiado Porque se eu continuar vendendo fiado, eu não vou pra lugar nenhum A minha loja vai continuar a mesma E daí, as minhas clientes que já comprava fiado Às vezes chegava a coleção e vinha já pra comprar E eu sem querer falar não E eu sem coragem de falar não Como que eu iria falar um não pra aquelas clientes Uma dica que eu vou falar pra vocês Principalmente se vocês vendem em casa E vocês começaram Que vocês foram pra um ponto físico Começaram num ponto físico Pra vocês parar de vender fiado Use o seguinte argumento Olha, eu agora não vou poder vender fiado Porque foi os argumentos que eu usei Eu agora não vou poder vender fiado Porque aqui a loja tem um gasto bem maior O aluguel aqui é maior O gasto As despesas da loja são bem maiores Então eu tenho que arcar Com todos os custos da loja Não tem como eu vender fiado Porque tem um mês que é melhor Tem um mês que não é Então às vezes tem mês que a cliente paga Tem mês que a cliente não paga, entendeu? Então eu não posso E eu não vou abrir a exceção Não é pra você, cliente Fala o nome da cliente Não é pra você, cliente Não é só pra você Que eu não vou vender Eu não vou vender Pra mais ninguém fiado Porque senão eu vou quebrar meu negócio Eu vou ter que fechar Eu vou voltar tudo ao início de novo Vou voltar pra casa de novo E não é isso que eu quero Eu quero crescer com meu negócio Eu sempre falava isso Então o meu A minha fala pra meus clientes Sempre eram essa Aí às vezes chegava coleção nova E a cliente vinha pra comprar Quando chegava no caixa Qual é a forma de pagamento? Não, eu quero na notinha E eu falava Robin, desculpa Do fundo do meu coração Agora eu não posso vender fiado Porque aqui as despesas estão mais altas E eu explicava pra cliente, sabe? E foi assim que eu fui deixando Hoje, gente Graças a Deus Para honra e glória do Senhor Eu não vendo mais fiado aqui na loja As vendas que entram aqui na loja É dinheiro Pix Transferência Ou cartão Eu não vendo mais Nem pras minhas amigas Nem pras minhas melhores amigas Eu não vendo mais Quando eu falei Que eu não ia abrir essa sessão Pra ninguém Foi pra ninguém Eu não vendo mais Porque nessa trajetória Graças a Deus Eu não recebi muito calote Eu acho que em todos os anos De vendas minha Eu acho que eu tenho aí Um prejuízo De não ter recebido De no máximo Estourando 500 reais Que eu considero pouco Pouco assim Porque tem colegas minhas De lojas Que tem 18 mil Que tem 15 mil Que tem 10 mil Que não recebe Então assim 500 reais perto de 10 mil De 18 mil Quase 20 mil reais É muito pouco Perto de 10 mil reais Sabe? Então assim Eu quase Não 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 tive tanto prejuízo Sabe? Quase não tive tanto prejuízo E Gente Nesses Vamos supor Esses 500 reais Que eu tenho Que eu tive De prejuízo Pra mim Receber Esses 500 reais É por isso que tá Até hoje No pau da goiaba Porque tem cliente Desaforado Viu? Tem cliente Desaforado Tem uma cliente Mesmo Que tá me devendo Tipo 280 reais Que um dia Ela passou na frente Da loja Ai tal dia Eu vou pagar Tal dia Eu vou pagar Tal dia Eu vou pagar Nunca Esse tal dia Chegava Quando foi um dia Ela falou assim Ai sábado Eu passo na loja Pra pagar Ela passou de frente Aqui a loja Ai eu não aguentei não Abri a porta da loja Falei assim E ai mulher Que dia que tu vai pagar Segunda-feira Mulher É mas tu falou sábado Hoje Hoje é sábado Por favor Eu tenho meus compromissos Não sei o que Falei Ai ela Não Segunda-feira Eu falei assim Eu vou esperar até segunda Eu só posso esperar até segunda Ela simplesmente Olhou pra mim E falou assim E se eu não te pagar O que que tu vai fazer? Nessa hora A gente tem que respirar fundo Porque se a gente não respirar fundo A gente faz besteira E ai ela foi embora Pergunta se ela me pagou Até hoje Ela nunca me pagou Tinha clientes Por que que também me fez Parar de vender fiat Tinha clientes que comprava Quando comprava Que ia pagar Que chegava o dia de pagar O filho adoeceu A sogra morreu O pai tá internado A mãe tá na UTI As pessoas Tinha certas clientes Que matava a família inteira Teve cliente Que já matou Até o próprio filho Matou Que eu Que eu Falou entre aspas Tipo assim Pra não pagar Meu filho morreu Meu filho tá internado Meu filho precisou De remédio Gente A pessoa caloteira Quando ela não quer pagar Ela inventa Todos os tipos De desculpa Até falar Que tá Com a doença Em estado terminal A pessoa fala Então assim Eu fui cansando 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 E como eu mudei Pra loja No ponto comercial Mais central Falei assim Não É a minha chance Que eu tenho De cortar os fiados Porque se eu não cortar os fiados É logo Ou eu fecho E vou pra casa Ou eu fecho E volto pra loja No bairro E não era isso Que eu queria Então assim Se você Mesmo que você Vende em casa Gente Tenta o máximo O máximo Não vender fiado Porque O prejuízo Vai ser Bem Menor Bem menor Se você vende Em casa Falou A minha despesa Tá Tá muito alta Pra buscar mercadoria O frete Tá um absurdo O frete Tá muito caro Então pra mim Ter novidade Todo mês Eu preciso Vender à vista Arruma gente Uma máquina de cartão Hoje tem essas máquinas Minizinha Inclusive Eu uso uma minizinha Da Mercado Pago Elas são super baratinhas No site da Mercado Pago Eu não tô fazendo Propaganda assim Ninguém tá me pagando Pra eu falar Da Mercado Pago Mas É É uma máquina Com preço bom Que dá pra você Ter Que dá pra você É Fazer vendas No seu negócio Com a maquininha Tá Então gente Fuja do fiado O máximo Que vocês conseguem Ai Maria Mas eu tenho Algumas clientes Que é inevitável Vender fiado Ah Às vezes Tu tem umas clientes Boa 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 Que tipo Que elas te pagam Certinho E tal Aí você decide Se você quer continuar Eu tinha clientes Que pagava Certinho Eu tinha clientes Que pagavam Certinho Eu tinha clientes Que me pagavam Parcela de Trezentos Quatrocentos Quinhentos Reais Só que Como eu falei Assim Nenhuma pessoa Vai comprar fiado Na minha loja Então eu cortei Todas Gente É Do meu fluxo De venda Meu fluxo De venda No início Caiu muito 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 Mas hoje Graças a Deus Graças a Deus Eu vendo O suficiente Pra Pra manter Minha loja Pra repor Mercadoria Minha loja Não é aquela Loja Cheona E tal Mas Eu não tenho Dor de cabeça Eu não tenho Dor de cabeça Na hora de receber O cliente Chega no caixa É Pix É dinheiro É transferência É cartão Pronto O cliente Saiu da loja Tudo certo Eu não preciso Ficar correndo Atrás dele Tendo dor de cabeça Eu tive Eu tive E tenho Amigas Logista Que já foi Até ameaçada Tipo assim O cliente Compra Não quer pagar E ameaça É igual Essa cliente Que diz E se eu não te pagar O que que tu vai fazer Aí Quebra Tipo assim O máximo Que a gente pode fazer É colocar O nome da pessoa Do SPC Quando a gente tem Tem O programa Sabe Eu não sei Como que se fala Para colocar O nome da pessoa No SPC Mas a minha loja Ainda não está Sistematizada Todo Para chegar Tem um sistema Para colocar O nome da pessoa No SPC Mas tem gente Que não está nem aí Ah Quer colocar O nome do SPC Coloca Não está nem aí E é isso Sabe Então a melhor forma É você não vender Tem clientes Que chegam aqui E falam assim Qual é a forma De pagamento Aí eu falo É dinheiro Pix Cartão Você não Vende na notinha Porque eu moro Aqui pertinho Eu trabalho Aqui pertinho Gente Não interessa Se a pessoa Mora perto Se a pessoa Mora do lado Da loja Se a pessoa É meu parente É meu irmão É minha irmã Ninguém É ninguém Sabe E você Pode ter certeza Você não vai deixar De vender A sua azeda Pode até cair Mas depois Você vai se recuperar Tá Você não vai deixar Também De vender Porque você Não vai vender Fiado Tá Então é isso Gente Depois eu vou fazer Um vídeo Respondendo As perguntas Que vocês deixam Aqui Nos comentários Então deixe Pergunta aqui Que eu vou ler As perguntas E trago Respondendo Em vídeo Tá É isso Espero ter ajudado Espero ter falado Alguma experiência Minha Que possa te ajudar Eu tenho certeza Que tem muita gente Nesse barco Que Vendeu E que não recebe Que o povo Mata todo mundo Pra não pagar E é isso Um Super beijo E até o próximo vídeo Eu prometo Que eu vou tentar Trazer mais conteúdo Aqui pra vocês Prometo De verdade E Se você ainda não é inscrito No meu canal Gente Se inscreva no meu canal Não custa nada Não demora nada É só você apertar Nesse nome Escreva-se Pronto Já tá escrito Aí tem um sininho Aí você só clica no sininho E ativa ele Porque toda vez Que eu postar vídeo Você vai ficar sabendo Em primeira mão Então é isso Um super beijo E até a próxima Logo logo Eu trago mais vídeo Pra vocês Tá bom Tchau Tchau Tchau